Às vezes deixamos tudo pra depois. Depois eu ligo, depois eu faço, depois escrevo. Depois eu falo, depois eu declaro, depois eu resolvo, depois, depois... As pessoas querem deixar tudo pra depois, como se depois fosse melhor. Mas o que elas não sabem é que depois o café esfria. A prioridade muda, o encanto se perde, o cedo fica tarde, a saudade passa. Depois, tanta coisa muda. Se for possível, não deixe pra depois, porque você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências e até bênçãos que talvez estiverem.